Pronto, agora que eu vou tudo a normal Talvez você consiga ser meus reis e um pouco mais real Se sabe, as horas nunca vão dar paz Todo dia é dia de aprender um pouco O mundo que a vida é mais O mundo vai me é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais o que sou capaz Gritando pra não ficar Quem erra o tanto por trás O mundo pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais Chega Eu não vou entender o seu olhar Percebo de mim, de graça e zé Vem cá em mim, poder nos contar O que eu vou perder o seu olhar E se você se afunda no ar Se afunda bem pra ter parte Só no ar Porque muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais o que sou capaz Gritando pra não ficar louca E derra o tanto por trás Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais A qualidade está no melhor E não é a quantidade que faz A estrutura de um grande amor Sempre se despeja Porque você é melhor Mas bem que você começa a concluir E muito pra mim é tão pouco E muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais E desculpa, desculpa, desculpa E desculpa, desculpa, desculpa E desculpa, desculpa, desculpa Mas bem que você não quer a alta A força E guerra é um pouco demais Muito pra mim é tão pouco A força O que você fica A força Obrigado.